Esta é a nossa TVA DigiSat Se a sua parabólica tem no mínimo 1,20m de diâmetro Assine a TVA DigiSat E receba na sua TV os melhores canais do mundo 24 horas por dia Filmes, esportes, notícias, variedades Programação infantil e um pouco mais Tecnologia de última geração Totalmente digital Som com qualidade de CD Imagem com videolaser É muito fácil receber a TVA DigiSat Ligue já, 0800-160-600 Onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil Assine a TVA DigiSat A Revolução Digital na sua TV